Olá! Eu sou o Velho Neto. Seja bem-vindo para mais um vídeo abrindo brinquedo pros pais verem se vale a pena comprar pros seus filhos. Dessa vez, uma lâmpada mágica. A gente vai ver magia acontecer aqui, tá? Eu não faço ideia do que vai rolar, mas diz aqui que isso aqui é mágico. E quanto custou, Cacá? R$1.000.000. Rã! Ah... R$1.000.000. A primeira magia foi feita já, né? R$1.000.000. Que foi enganar os pais, né? Pô, mil conto no brinquedo é sacanagem. A primeira magia fez sumir o dinheiro da sua carteira. Ai, Jesus. Então vamo lá, vamo começar a abrir. Mas se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e vire membro do canal, que é fundamental você ser membro. É só clicar em Seja Membro aqui embaixo, fazer a sua assinatura, que você vai ter acesso a todos os conteúdos exclusivos que a gente tá fazendo. principalmente os episódios intermediários da saga Minecraft, tá? Então vamo lá, peguei uma tesourinha aqui, mas não vou mostrar direito, porque senão o YouTube encrenca, o YouTube odeia tesouras. Então deixa eu só tirar aqui, pronto. Acho que esse talho já... Pô, cara, o YouTube odeia ob... opa. O YouTube odeia objetos especialmente nesse canal, né? O YouTube odeia qualquer coisa que corte, que faça tudo. Tocou? Gilete não pode... opa. Gilete também é complicado, cara. Então vamo lá, tô abrindo aqui, tem aqui. Faça os truques mágicos, esfregue a lâmpada, crie um anel mágico, opa. Revele o seu mix, então vai ter bicho, hein. Faça pedidos e mais. Então a gente vai poder fazer pedido pra fada. Não, você pode fazer pedido pra quem você quiser, né? É verdade. O problema é ser atendido, né? Fazer pedido, na verdade, não é uma coisa do brinquedo. A gente pode pedir o que quiser pra quem quiser, quando quiser. Agora, como é que tira isso daqui, gente? É, esse é o primeiro pedido que tem que fazer. É, eu realmente não sei porque... tá preso aqui. E eu não sei se tem que tirar. Eu não sei se eu deveria te ajudar nesse momento, ou eu tô tipo... tô meio que um Paulo Vieira aqui de brinquedo, né. Pô, ainda bem que você olô. O meu filho falou com as roupas. Que isso? Sentiu um medo. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Esse é o fim do vídeo. O brinquedo quebrado. Não, não é possível que seja assim o brinquedo. Calma aí, meu filho. Agora vem o manual. Bom momento. Mas essa é uma boa questão, né? Nem manual, nem bula. Nunca tão fora, né? É verdade, né? Cê... depois que cê comprou é que cê vai poder ver. Pronto. Eu acho que era isso mesmo, cara. Tinha que arrancar daqui. Primeiro consulte o manual número 1. Gente do céu. Ih, vai ter vapor... ó, eu não quero dar spoiler, não. Não quero dar spoiler, não. Vamo lá. Antes de começar, remova tudo que for da embalagem se tiver anexado à lâmpada. Tá bom. É, sou bom. Eu nasci a dele. Já removi, já removi. Ué? O quê? Ali embaixo não sobrou um papelãozinho, não? Ah, é. Tem um papelãozinho aqui, é verdade. Um papelinho? Papelãozinho tá na cozinha fazendo chocolate! Ah, matrinha! Desculpa. Tirou. Tem pilha aqui, mas eu acho que já vem pilha. Hum, hum, hum. Porque... não, mas é porque tá com parafuso. Tá escrito que tem. É, não. Se tá com parafuso, deve ter pilha. Ah, maneiro. Ah, maneiro. A trava agora ela ativou. Entendeu? Entenda a sua lâmpada. Aí tem aqui escrevendo. Dizendo. Vou botar até aqui em cima pra pessoa verem, ó. Isso aqui é o bico. Hum, foi agora que foi descoberto. Aqui é a tampa. Opa. Estrelas mágicas e joia frontal. Agora a gente move a chave para o modo criação. Vamo lá, modo criação, que é o que tá saindo fumacinha, beleza. Ó, tem musiquinha, já maneiro, já. Um ponto. Tá dormindo. Mas é um gêmeo? É, tá dormindinho. Desperte o mix de seu sono profundo batendo no topo da lâmpada. Tá acordando não. É, você pode testar mais 38 formas de bater. Pei-teleco. É, é. Acordou. Soro pesado, hein. Agora toque a campainha pressionando. É. Aham. Uhum. Alô? Estágio dois. Por milhares de anos sua lâmpada mágica foi enterrada em um deserto místico e oculto. Incline a lâmpada para derramar a areia invisível que se juntou dentro. Pô, que safadeza é esse, hein. A areia invisível? É. Dois, ainda tem. Incline novamente. Pô, mil reais pra um brinquedo que tem coisa invisível? Cala a boca, tá bom maneiro. Quando a joia ficar verde, esfregue a lâmpada mágica até ouvir o som dingue. Ficou verde? Eu não consigo ver. Não. Pô, sai areia desgraçada, maldita. Parece que eu fui na praia e tô olhando a minha virilha. Pô, fica muita areia grudada na virilha depois da praia. Pô, fica muita areia grudada na virilha depois da praia. Ficou verde, ficou verde? Ficou, ficou. Agora eu tenho que esfregar. Fez o dingue. Tá saindo fumaça! Olha, 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 olha! Tá pegando... peraí, tá saindo fumaça pro lugar errado, hein. É, é. Tá pegando fogo essa p***. Bicho, a névoa mágica e a joia acenderá as cores do arco-íris. Acendeu as cores do arco-íris mantendo-se acesa em azul. Gire o indicador na tampa para a pequena joia azul, pra destravar a lâmpada. Agora... Abra a tampa totalmente e encontre o anel mágico. Ah! Pô, isso... Pô, isso é um anel mágico, mané? Pô, uma pergunta é outra, né? Isso é um anel? Que p***a é essa, mané? Fecha a tampa depois de remover o anel mágico. Fechei. O Mixi, que tá esperando lá dentro por muitos anos, adora brincar. Para desbloquear a joia mágica do anel, você deve passar no desafio de som do Mixi. Depois que a joia ficar amarela, ouça enquanto ele bate na lâmpada. Repita segurando a joia. Pô, tu é burro? Massa, hein, não? O que que é a joia? A lâmpada? A joia é a joia? Não é para te socar com a joia? Ué... Será que não é apertar nessa joia aí da frente? Tem uma joia na frente? Você é burro! Apertando, fez barulho. Fez barulho igualzinho. É... É, eu acho que esse é um barulho de derrota, né? Ou derrota, ou brinquedo... Ele desistiu, é, broxou, né? É... Vai. Não para de sair fumaça, moleque! É, porque eu acho que voltou o processo todo, né? O brinquedo tá pegando fogo legal mesmo! Para, mano! Tô com medo! Tu ainda tem que ter fumaça aqui não, velho! Tá fumando vape? Mas a fumacinha é cheirosa? Não tô cheia de nada. Importante também, né? Pra educar, né? Ela já tá verde? Não. A pessoa que aperta o elevador oito vezes, achando que vai acelerar. Não tem o que fazer! Era pro mix estar fazendo a batidinha. Pelo menos foi o barato, né? É, é. Calma que vai funcionar! Pelo menos a gente já tem esse anel maravilhoso aqui, ó... Vai ver, é porque... Ah, não entra no meu dedo. Por que . Tem que bater com o anel. . É isso, pá. Não. Agora vai, agora vai. Não tem rei não, tio! Calma. Eu tenho que ter fé. Tá, jóia? Tá, que cor? V. Vermelha. Fala comigo. O que você quer? O que você quer de mim? O que você quer que eu faça? Não tem mais instrução. Tá mandando repetir a batidinha. Mas a sua luz tá vermelha e você só fica fazendo blumululín. O que você quer que eu faça com você? O Eugênio tá inconformado. Tá pensando que o G é rico, famoso. Quer pedir mais o quê, pô? Ah, é por isso. Ele tá falando, eu me recuso a abrir... Pra você, não. Pra você. Será que é pra refazer? Todo o processo? Talvez ele zerou. Vira aí pra ver se sai. Acho que quando fez... Ah, talvez ele zerou. Acabou a areia já, não. A areia acabou já. Não tem mais areia. Hum, aí, ó. Fala comigo. Beleza. O que acontece se eu quebrar a lâmpada? Acho que ela quebra, né? Ficou verde. Ficou verde? Ficou. Mas ficou verde gratuitamente, tá? Eu vou matar esse gênio! Tu vê que geralmente o brinquedo vem, tipo, mais seis, mais oito, que é a idade. Esse tem que ser de QI, pô. É. Mais 160. Duas vezes desbloqueado. É. Ele queria apanhar. Infelizmente, às vezes na vida... É. Continua batendo o som do sino, cara! O que é que você quer de mim? Eu te dou minha casa, eu te dou meu carro, o que que você quer, cara? Ah, você vê que é o Eugênio quem tá pedindo nesse caso, né? É o Eugênio quem tá realizando desejo. É o Eugênio, faz você querer morrer, cara. Não dá pra entender. Vai sair o Passini, certeza que ele vai sair daqui de dentro. Uma baita lâmpada, tá? Se ela tá verde... Ok. Fumaça. Beleza. Recomeçou a brincadeira. Se ficar laranja, a gente conseguiu. Se a coisa ficar laranja, a gente conseguiu. Tá piscando nas cores do arco-íris. Vai, Xilingue, faz esse vape! Que isso. É. Ficou laranja? É. Vai ficar laranja se a magia estiver ativa. Como é que faz tanta fumaça esse troço, mané? Será que tá o Marcelo D2 aqui dentro? É. Vai virar um feio do jacone. É que depois dessa fumaça não fica verde não, vai ficar preto mesmo. Como é que pode? Vai virar um feio do jacone. Ficou laranja? Não. Tá que cor? Branco. Meio verde, meio branco. Bom, eu vou insistir. Gire o indicador na tampa para a joia laranja para destravar a lâmpada. Não tinha nada dentro antes? Como é que pode? É, o jogo desistiu também no brinquedo, né? Vamos avançar só. Cara, como que pode? É a joia, cara. Pô, não posso não. Agora, agora temos um anel. Ah, olha aqui o anel. Respeita meu anel, tá? Embaixo é para fazer carimbo, né? Você vai calar a boca em algum momento ou não? Isso é para mim ou para o anel ou para a lâmpada? Para a lâmpada. Só para entender, né. Conecte a joia ao anel e encaixe em seus dedos. A joia frontal piscará em roxo. Não, não piscará em roxo. Agora é hora de liberar o Jenny Mix e seus poderes mágicos de desejo. Um, depois que a gema ficar roxa... Não tá roxa, tio. Bom, vamos fingir que isso é roxo. Ah, tá algo perto de roxo, vai. Convoque os poderes dos desejos agitando a lâmpada mágica. Agora misture... agite novamente para misturar a magia. E se prepare para a liberação. Ficou verde? É, a gente descobre que o criador do jogo é daltônico. Acabou com o brinquedo. Gire o indicador na tampa para a joia branca. É agora, é agora, é agora. Girei. Agora diga as palavras mágicas. Mágicos mixus! Mágicos mixus! Aê. Isso não é de Deus não, hein. E foram as palavras mágicas, sabe? Moleque, na boa, dá para a Danuso levar lá para a igreja, mãe. Falando na moral. Na moral, leva esse bicho para a igreja, vamo... não, não, não. Pode levar aí nos três, tá? Leva na evangélica, leva na católica e leva na macumba para poder dar um... um pai de santo dar uma benzida. Tire o mixi da lâmpada e segure sua barriga. Quando sua joia acender em branco, diga o nome do seu mixi. Então silêncio, hein. Segurei a barriga. Nome? Josias. Josias. Ele sabe o nome dele. Ele sabe o próprio nome. Modo realização de desejos. Toque a parte de trás do anel na joia do seu mixi. Pó. E diga algo que você deseja. Se ficar verde, o desejo foi realizado. Se ficar vermelho, o desejo foi negado. Vamo ver. Já sabe. Pensando num desejo. Coloca assim... O que foi? Ah. Botafogo campeão brasileiro. Cochou? P**** que pariu, p****. 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 Ele repetiu. É, não pode ensinar, né, cara. Aprende muito rápido, né. Realizou e comemorou junto ainda. Tem que ter a bandeira do Josias. Ele tá rindo. P****. Toque a barriga do mixi rapidamente pra observar várias reações enquanto a joia acende. Aham. P****. P****. É, três é várias já, né. Três já tá várias. P****. 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 Cara, eu não sei que língua ele tá falando. Ele pode tá invocando a demônia Lilith. Aham. Pra matar todo mundo da casa enquanto eu durmo. Que é tipo a tia avó dele, que isso aí também é isso aí, é capiroto também. Eu tô com muito medo desse bicho, muito medo. E o modo conversa, fale claramente na frente do seu mixi ele responderá em seu próprio idioma. Aham. Aham. Josias, tu tem quantos anos? Aham, vai dançar. Vamos dançar? Idioma dele. Cara, o brinquedo me surpreendeu, tá bom? Ele me surpreendeu. Vale mil reais. Mil reais é uma grana alta. Porém, é interessante que dá pra continuar brincando. Esse bagulho de você fazer uma pergunta e ele te responder. É. Por exemplo, o Wellington vai morrer sozinho? No chão? No chão? No chão, saiu verde. Ah, tá. Legal. Mas pode ser com 144 anos. É. É verdade. Pode ser o último ser humano da Terra. Você vai morrer sozinho, mas pode ser que a sua esposa tenha morrido seis meses antes, entendeu? Então você morreu sozinho, mas você morreu feliz porque você viveu até... Ainda morreu depois dela. Tá bom. Campeão brasileiro. E campeão brasileiro. E campeão brasileiro. Tá bom. Exatamente, pô. Justo. Eu desejo que o Passini passe a usar sempre roupa. Pô. Pô. É. Vai ser difícil de realizar isso aí, né, mas... Não, ela prometeu. Se tá prometeu, tá prometido. Eu desejo que o Marcel ganhe cinco centímetros. Ah, ok. Cara, e teu desejo tá concedido. Cara... Putz, se não cresceu de altura, ferrou. Caraca, Marcela. Desculpa, Marcela. É, só agradece. Perdão. Perdão. Vai quebrar. Vai quebrar? Porque eu acho que você vai ter que fazer todo o processo mesmo. Opa. Ou é isso. É, mas eu queria que abrisse todo pra eu ver dentro da... eu queria ver dentro da lâmpada. Aí é outro desejo, né, cara. Pô. Tá pedindo desejo demais, cara. Ele não abre mais, ele fecha pra sempre. Ele fecha pra sempre. Pra sempre? Pra sempre. Aí tem que comprar uma nova lâmpada, aí sim. Então, galera, tá aí pra você. Eu recomendo só pra quem tiver dinheiro. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e seja membro aqui do canal pra você assistir todos os conteúdos exclusivos. E é isso. Valeu Josias! Tamo junto Josião aí, ó. Bonitinho. Valeu, galera! Tchau! Cala a boca.